Passava das 14 horas do último sábado, quando três meliantes chegaram nesta região aqui do bairro Palmeiras e entraram naquela residência que o Josué Caleb vai mostrar pra você no detalhe. Uma senhora estava lá muito assustada, ela acabou vendo a ação dos três marginais, três jovens. Eles renderam a senhora e exigiram dela o que tinha dentro da casa. O problema é que ela estava muito assustada, ela não conseguiu reagir muito diante a ação dos criminosos. Eles puxaram alguns pertences que estavam no corpo dessa senhora, como correntes, pulseiras, entre outros. Aí, eles acabaram fugindo aqui pra essa mata que fica bem próximo ao bairro Palmeiras. É um lugar que tem pouco movimento. Nesse exato momento, a polícia militar foi acionada. Em questão de minutos, chegou até este local pra fazer uma varredura completa. Os policiais fizeram a varredura. Mais à frente ali, próximo daqueles posses, tem um córrego. Um dos meliantes acabou se escondendo lá dentro do córrego. Nesse trabalho que a polícia realizou aqui, ele acabou retornando pra residência pra tentar se esconder lá. Ele até se escondeu. Mas, a vantagem da polícia militar foi muito maior. Fazendo uma busca mais detalhada, o bandido estava lá, todo molhado. Rapaz de 24 anos foi preso e foi encaminhado pra delegacia da Polícia Judiciária Civil. Os outros dois conseguiram fugir por enquanto. A polícia militar que realizou a prisão deu detalhes. Veja aí. Fomos informados de um roubo que teria acontecido no final da rua dos Flamboiança, ali no bairro Palmeiras. Rapidamente chegamos até o local, visualizamos ali que os indivíduos adentraram numa residência, renderam a proprietária da residência, furtaram, roubaram um carro e alguns pertences da vítima. Na fuga, eles acabaram batendo o carro, atolando ele ali na próxima mata que tem à frente. Largaram o carro e se omisearam no mato. Então, de imediato, a guardação da polícia já começou a fazer um cerco. Foram acionadas as equipes de força tática. E conseguimos lograr êxito em encontrar um deles, que estava omiseado ainda. A gente utilizou-se de algumas técnicas de rastreamento e também de bloqueio policial. Conseguimos localizar um dos suspeitos. Os outros dois continuaram omiseados na mata, uma mata bem grande. A gente acredita que eles possam ter até atravessado. Há informes que eles também teriam conseguido um apoio de um terceiro. Mas já temos um na mão, provavelmente agora a polícia civil vai conseguir concluir a investigação. A gente sempre bate muito e frisa muito em cima disso aí. Qualquer situação, viu alguém diferente na área, está tirando foto da sua casa, está parado muito tempo. Chama a polícia militar que nós vamos ali, vamos fazer rondas, vamos ficar pelo local. Já é uma maneira de impedir ou pelo menos desanimar o bandido a fazer qualquer ação contra o cidadão.